O Doutor Delegado Eu combate mais de um ano E agora tô chegando Novamente em minha terra No combate da metraia Me deram duas medalhas Por tudo que eu fiz na guerra E quando parti deixei A mulher que eu mais amei Que nem louca me abraçou Eu vou ficar te esperando Por tua sorte e rezando Para Deus nosso Senhor E quando parou a batalha E mudeceu a metraia Fiquei sendo vencedor Cheguei no Rio de Janeiro Beijei o chão brasileiro Vou encontrar meu amor Na guerra tive vitória Ganhei medalha de glória Tive prêmio da nação Daquela que em frente o artá Jurou o meu nome honrar Ganhei vergonha e traição Me prenda seu delegado Pode chamar seu soldado Me entregou e pedotou Desde essa pequena guerra Lutou pela nossa terra Hoje matou dois traidos